Oi gente, o Limarinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, dois homossexuais foram mortos a tiros em um bar gay na capital da Eslováquia, Bratislava, na noite de quarta-feira. As vítimas tinham aproximadamente 30 anos de idade. O tiroteio aconteceu do lado de fora do bar Teplaren, e a polícia disse que encontrou o atirador morto no dia seguinte. Abre aspas, duas pessoas foram assassinadas apenas porque faziam parte da comunidade gay, disse o primeiro-ministro Eduard Eger. Isso é inassentável, disse ele e a repórteres acrescentando. Em um país livre e democrático, os homossexuais têm o direito de viver livremente. No Twitter, Eger descreveu o atirador como um jovem radicalizado. A mídia local identificou o assassino como Jurás Krasik, de 19 anos, filho de um membro do partido de extrema-direita Vlast. O partido não conseguiu votos suficientes para entrar no parlamento nas eleições gerais de 2020. Teplaren está localizado no centro da cidade e é popular entre a comunidade gay da Eslováquia. Testemunhas disseram a um jornal local que ouviram cerca de 10 tiros. Segundo relatos, uma das vítimas era um estudante de língua chinesa e trabalhava meio período no Teplaren. O outro seria amigo, funcionário de uma loja. Os relatórios disseram que uma terceira pessoa, uma garçonete que estava conversando com os dois homens, foi ferida e levada para o hospital. A polícia disse que o corpo de Krasik foi encontrado em um parque em uma parte afastada da cidade por volta das 8 horas. O atirador deixou mensagens homofóbicas e antissemitas em uma conta no Twitter, dizendo que não se arrependia de suas ações. Abre aspas. O assassinato deliberado de dois jovens nos chocou e nos afetou profundamente, disse a iniciativa Inakost, uma organização LGBT da Eslováquia no Facebook. Inakost, que quer dizer diferença, realizará um protesto amanhã em Bratislava, em frente ao bar. Acontece no mundo inteiro, né? É o tipo de coisa que acontece no mundo todo, não adianta. Pode ser o país mais desenvolvido, que não é o caso da Eslováquia, mas pode ser assim, o país mais desenvolvido que esse tipo de coisa acontece e continuará acontecendo ainda por um bom tempo. Mas eu não posso deixar de observar que, apesar disso, apesar de todos esses ataques, a nossa comunidade queer continua afirmando que gays são privilegiados. Que privilégio, né? Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.